Olá, estamos chegando com mais um programa Viva Esportes. No programa de hoje nós temos uma notícia muito bacana para contar para você a respeito da natação do clube curitibano. Então, vamos conferir aí os destaques do programa de hoje. O torneio interno de pôquer Texas Holden chegou à sua oitava etapa. Fernanda Goeje se tornou a nadadora mais rápida nos 50 metros costa após estabelecer novo recorde. E no último bloco, um bate-papo com Leonardo Assis. Vamos conhecer um pouco mais de um esporte 100% brasileiro. Este é o Viva Esportes, que está no ar. Fernanda Goeje, essa é a mulher mais rápida da piscina brasileira. Ela bateu o recorde nos 50 metros costa e um recorde que perdurava desde 2013. 28 segundos e 77 centésimos. Para você parece um tempo alto, um tempo baixo, muito tempo, pouco tempo. É isso que nós vamos tentar descobrir agora, o que nós conseguimos fazer dentro desses 28 segundos e 77 centésimos. Eu, por exemplo, demorei 38 segundos e 90 centésimos para percorrer essa distância de 50 metros. Mas será que a gente consegue mesmo fazer alguma coisa dentro desse tempo de 28 e 77? É isso que a gente vai tentar descobrir agora. Algo que auxilia todo jornalista no seu trabalho e jamais pode faltar é o cafezinho. Por isso, vamos ver quanto tempo levamos para preparar este combustível das redações. Depois do café pronto, vamos ligar o computador para escrever essa reportagem. Repórter caminhar em 50 metros? Passar café o combustível de todas as redações? Ligar o computador para escrever essa reportagem? Mas então, o que é possível fazer nesse tempo de 28 segundos e 77 centésimos? Para a associada e atleta do clube curitibano, Fernanda Goeje, foi o tempo que ela precisou para se tornar a mulher mais rápida do Brasil na prova dos 50 metros costas, na categoria que ela disputa. Ela segurou esse recorde no mundial disputado nos Estados Unidos. Eu não esperava tanto nos 50 costas, na prova de velocidade, né? Não sou tão bem em prova de velocidade. Nossa, mas me deu muita motivação, assim, por eu não ser tão competitivo na velocidade e ser já a segunda, ou que nem você fala, a primeira da minha idade. Nossa, me deixou muito feliz, assim. Para que o Fernanda alcançasse esse tempo, é preciso o trabalho em conjunto de diversos profissionais. Nós temos três preparadores físicos, então nós temos uma nutricionista, uma fisioterapeuta, nós temos um psicólogo, então é um trabalho em conjunto, porque é centésimos preciosos. E algumas vezes esses centésimos é numa intervenção do psicólogo, umas vezes esses centésimos é numa intervenção da fisioterapeuta, achando um ponto certo que ela tem que tocar e recuperar o atleta. E também aquele detalhe, claro, não podemos esquecer do técnico, né? No Brasil, Fernanda, que tem apenas 16 anos, fica atrás apenas de Etienne Medeiros, primeira brasileira a se tornar campeã mundial, com um tempo de 27 segundos e 14 centésimos. Ah, eu fico muito feliz, que a meta é chegar nela e eu tô chegando bem perto, então eu tô bem feliz, tenho tempo ainda, isso que é o bom, tô bem nova. Tô bem feliz por já estar bem perto ali, me sinto muito motivada por ela. No Brasileiro deste ano, Fernanda pode ter a oportunidade de disputar uma prova com o Etienne Medeiros, e se isso acontecer... Vai ser um confronto bom, porque hoje a Fernanda tá com o melhor tempo do Brasil, né? Eu acho que até o melhor tempo da América hoje é dos 100 costas, é da Fernanda com 1,01,35. Então eu acho que... absoluto, né? Então eu acho que dá pra já não ser... A Etienne é uma menina de 1,00, então é uma prova bem disputada ali. Vai ser gostoso. Vai ser muito bom, vai ser desafiador, né? Muito bom, é... do lado da mulher que me motiva a chegar no topo. Ai, vai ser incrível. Apesar de todas essas conquistas, o trabalho ainda é planejado a longo prazo. O trabalho realmente tá vindo pra bater esse recorde sul-americano, pra que passo a passo, com bastante tranquilidade, alegria, tem que ter alegria no trabalho, tem que ter... tem que ser gostoso também, né? Tem que ter um pedaço de diversão, porque é dolorido demais, é muito sofrido. A gente consiga diminuir o espaço que falta pra gente chegar no Japão em 2020. No próximo bloco, nós vamos saber como está a corrida pelo título do interno de Texas Hold'em. Espera só um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.